Bom dia, começa agora mais um Info Money na Bolsa nessa quinta-feira, dia 5 de maio. A gente já tem a abertura da Bolsa aqui 10 horas e 11 minutos e Bovespa subindo cerca de 1%, voltando para a casa dos 53 mil pontos com o Cunha afastado e as commodities lá fora mostrando alta. O destaque de hoje também fica com a ata do Copom. Vamos começar aqui pela notícia do Cunha que saiu nessa manhã. O presidente da Câmara foi afastado pelo ministro do STF, Teori Zavascki. O ministro entendeu que o pedido do Procurador da República, Rodrigo Janot, atendeu ao pedido do Procurador da República, Rodrigo Janot. Zavascki apontou 11 situações que comprovariam o uso de cargo pelo deputado para constranger, intimidar parlamentares, réus, colaboradores, advogados e agentes públicos com o objetivo de embaraçar e retardar as investigações. A decisão surpreendeu os consultores da MCM. Nessa manhã eles soltaram relatório falando que a decisão teria surpreendido por conta principalmente de que o STF tem nesta tarde agendado uma sessão no plenário para votar a ação impetrada pela Rede Sustentabilidade contra o agora ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A ação da Rede não requeria a suspensão do Eduardo Cunha de seu mandato de deputado. Zavascki, com base no pedido encaminhado pelo Rodrigo Janot, se adiantou a essa decisão. Segundo a MCM, talvez sua decisão seja submetida aos demais ministros ainda hoje. Na coluna radar da Veja também apontava que essa decisão do Teori Zavascki poderia se juntar hoje às demais ações que vão ser levadas ao plenário do STF. Entre essas ações estão a ação movida pelo deputado Alessandro Molon da Rede, cujo relator é o ministro Marco Aurélio Mello, e o pedido do Rodrigo Janot para afastar Cunha, que ocorre em uma de suas denúncias para a qual o Teori Zavascki concedeu a eliminar. Para a MCM, esse afastamento do Cunha beneficia um possível governo do vice Michel Temer. Segundo a consultoria, o entendimento da consultoria é que o Cunha quase certamente iria barganhar o apoio a essas medidas em troca de proteção contra a cassação de seu mandato. Além disso, quando o afastamento do Cunha for confirmado, Temer terá a oportunidade de trabalhar para a eleição de um aliado confortável como presidente da Câmara. E, além disso, eles também colocaram o ponto de que o governo de Temer com o Cunha na presidência da Câmara poderia ser um constrangimento para o vice. Ainda nos destaques de hoje, a ata do Copom, nessa manhã, trouxe um tom mais rox para o mercado. O cenário atual não permite que se trabalhe com hipótese de flexibilização monetária. Isso quer dizer que a expectativa de um corte cedo da Selic vai por água baixa após a ata do Copom. Nessa manhã, a gente via a reação nos contratos futuros de juros. O DI com vencimento em janeiro de 2017 era o único que mostrava uma leve alta essa manhã. A ponta mais longa da curva vinha se ajustando a um cenário de uma possível melhora no quadro econômico, o que levaria a inflação para baixo e possibilitaria, então, esse corte de juros. A Mirai Asset destacou nessa manhã que a parte da curva de juros estaria abrindo e a parte longa se fechando exatamente nessa expectativa de controle da inflação futura. Nos destaques políticos também, a atenção no mercado fica com a comissão do impeachment. Ontem, o relator deu seu parecer sobre o pedido de afastamento da presidente Dilma e hoje a sessão continua a partir das 10 horas na comissão do impeachment e a votação é esperada para o dia 6, sexta-feira. A defesa da presidente deve começar os trabalhos na comissão ainda hoje com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que terá uma hora para fazer a defesa da Dilma antes da votação que pode determinar o afastamento dela por até 180 dias. Hoje, dia de alta na Bolsa, a gente via o dólar recuando, os contratos futuros voltando para a casa de 3,53. O Banco Central, novamente, pelo segundo dia, não anunciou leilões de contrato de swap reverso, que ele vinha trabalhando no início da semana para tentar controlar a queda do dólar e isso acaba também trazendo pressão para o câmbio. Nos destaques corporativos, além da temporada de balanço, que segue agitando o mercado, a gente tem destaque hoje também para o corte de recomendação da Ambev pelo JP Morgan. A companhia reportou resultado ontem, veio abaixo do esperado pelo mercado, principalmente por conta da área no Brasil, que mostrou uma queda no volume de 10% no trimestre. A companhia mostrou o seu pior trimestre desde 2003. Apesar do balanço ter vindo fraco, ontem as ações conseguiram encerrar o pregão estáveis. Hoje, o JP Morgan deu três motivos para esse corte de recomendação da companhia, que passou de compra para neutro. Nesses motivos, ele destaca crescimento mais lento, levando a um crescimento do lucro por ação modesto de um dígito esse ano. A volatilidade do lucro por ação deve se manter, já que a companhia está usando o cash flow as de account. E o aumento de impostos, que estaria desencadeando uma alta de preços e perda de market share fora de época. Como resultado, o banco cortou a estimativa do lucro por ação da companhia para 2016 e 2017 em 6% e 3%, respectivamente, e diminuiu o preço teórico da ação, estimado para dezembro desse ano, para R$ 20,60. A expectativa antes era R$ 21,10. O banco comentou que está adotando números mais conservadores para o volume e preço médio. Nova estimativa ainda assume uma recuperação nas vendas e EBITDA no Brasil e queda de volume de 4,6% no país. Sobre a Vale, destaque também para a companhia. Hoje, as ações da mineradora mostram uma leve alta essa manhã, subindo cerca de 0,7%. Primeiro pregão de alta, depois de três dias consecutivos de queda, acumulando no período uma desvalorização de 12%. A companhia disse que vai adotar medidas para assegurar os direitos de defesa no Ministério Público Federal. Lembrando que na terça-feira, perto do fechamento do pregão, o Ministério Público pediu à empresa R$ 155,1 bilhões em ações por conta da tragédia na Samarco, em Minas Gerais, no ano passado. A mineradora disse que os valores indicados ontem pelo Ministério Público Federal não foram determinados em função do acidente da barragem. Ontem, o BTG também trabalhava com uma expectativa de que esse valor de R$ 155,1 bilhões da multa pedida pelo Ministério Público Federal não fosse atendido por completo. Esse valor representa mais de cinco vezes o caixa reportado pela companhia no primeiro trimestre deste ano. Sobre a Gol, também tem notícia. Ontem, a gente viu as ações da companhia subindo 28% no pregão, chegando a uma alta de 30%. Hoje, as ações recuam 6,5% na casa de R$ 3,04. No radar da empresa, os credores internacionais da companhia contrataram um banco de investimento internacional para negociar a reestruturação da dívida e não aprovaram a proposta feita na terça-feira à noite pela companhia, segundo disseram fontes a Bloomberg. O grupo representa mais de 20% do total da dívida da empresa e considera que a proposta favorece os credores domésticos. Eles avaliam que os detentores de bônus perpétuos são tratados de forma injusta, com desconto maior no valor de face. No comunicado da empresa ontem, a Gol afirmou que a proposta de renegociação de debêntures e conversa com a Delta, Boeing e Smiles após anunciar essa reestruturação da dívida de US$ 780 milhões no exterior, o que puxou fortemente as ações da companhia ontem. Ainda no radar da Gol, ontem à noite, a empresa reportou seus dados operacionais do primeiro trimestre. A empresa viu a demanda doméstica cair 11,5% em março, levando a uma taxa de ocupação para 72,5%. O total de assentos disponibilizados no mercado caiu 16,5% em março e 8,2% no primeiro trimestre. O Credit Suisse diz que, apesar do corte da capacidade maior do que o esperado pelos analistas do banco, o mercado vai focar exatamente nessa oferta de recante da dívida em dólares. E a grande questão agora fica se os credores vão aceitar ou não a proposta da Gol. Pela notícia da Bloomberg de que estaria difícil os credores internacionais aceitarem, os papéis hoje são penalizados com uma queda de 6%. Sobre a Smile, controlada pela companhia, reportou ontem seu resultado do primeiro trimestre. A companhia registrou um lucro líquido de R$ 118,4 milhões entre os meses de janeiro a março, uma alta de 70%. O número veio maior do que o esperado pelo JP Morgan. E hoje, vamos ver, as ações da companhia seguem a mesma toada de ontem, subiram forte ontem, hoje mostram uma alta de 1%. O Credit Suisse destacou também números fortes, surpreendendo mais uma vez o lucro líquido, 4% acima do esperado e 15% maior do que o consenso. Apesar dos números fortes comentados pelo Credit Suisse, ele decidiu cortar o preço-alvo da ação para R$ 44,00. Ainda assim, eles veem um upside da ação de 12%. Também nos destaques de hoje, o Credit Suisse cortou o preço-alvo das ações da Estácio. A companhia está prestes a divulgar seu resultado do primeiro trimestre. O banco cortou o preço-alvo de R$ 16,00 para R$ 14,00 por ação, exatamente por conta de uma expectativa de balanço fraco no primeiro trimestre. Analistas acreditam que o trimestre deve ser, mais uma vez, um dos vários trimestres difíceis que a companhia tem pela frente. Eles esperam números operacionais bons e melhores do que os seus concorrentes, mas o EBITDA e lucro devem ficar aquém das expectativas. Eles comentam que ainda existe um upside considerável para o preço-alvo revisado na ação, mas o nível de incerteza com o possível novo governo e o momentum fraco deixa um pouco mais preocupado os analistas. A ação, ainda assim, segue como uma das mais baratas no setor de educação. E fechando os resultados corporativos, a Rumo também divulgou resultado no primeiro trimestre. A companhia mostrou um prejuízo líquido de R$ 185 milhões no primeiro trimestre, reduzindo o resultado negativo de R$ 226,2 milhões no mesmo período de 2015. Ainda assim, a companhia apresentou prejuízo diante de maiores custos e despesas operacionais pela adoção de novas políticas contáveis, assim como maiores despesas financeiras, devido ao aumento das taxas médias de juros. Agora, 10 horas e 27 minutos, o governo está subindo 0,7%. Entre as maiores altas do índice, nessa manhã, destaque para a Petrobras subindo 3%. A gente vê o petróleo subindo bem forte lá fora também, subindo cerca de 3% ao contrato do petróleo Brent. E, na sequência, as ações da CSN subindo também na casa de 3%. Gerdau também nessa faixa. Ontem, a companhia divulgou resultado. Os papéis também mostraram uma reação bem positiva na Bolsa. Na ponta negativa, as ações da Fibra caindo 1% e a Ambev também mostrando uma queda de 0,7% após corte de recomendação do JP Morgan. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e ficamos por aqui com mais um Informarei na Bolsa. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto